A gente volta com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informação pra gente agora de uma onça que foi atropelada. É isso, Isael Espíndola? Bom dia! Bom dia, Ana. Pois é, Ana. É uma tristeza, né? Uma onça pintada foi atropelada na BR-158, no quilômetro 286, já bem próximo aí do trevo, né? Do município de Brasilândia, aqui na região leste. E aí a Polícia Rodoviária Federal, aqui da Delegacia de Três Lagoas, fazia fiscalização na rodovia quando encontrou este animal agora, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A PRF desobstruiu ali, tirou o animal ali para o canto, para que ela não pudesse atrapalhar o fluxo da BR-158 e acionou a Polícia Militar Ambiental. As imagens estão aí no seu visor, uma judiação contra o meio ambiente. A gente sabe que é uma onça pintada, tem um bem precioso para o meio ambiente. Infelizmente, foi atropelada aí. Ainda não se sabe o horário que aconteceu esse acidente, se foi durante a madrugada ou já bem no início da manhã. Ele foi encontrado agora cedo pelos policiais rodoviários federais, aqui da Delegacia de Três Lagoas. Uma tristeza, mas cena como essa, viu? Volto com você.